Evangelho do dia 17 de abril Evangelho João capítulo 3 versículos de 1 a 8 Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemus, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemus disse, como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Não te admires, por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, acontece a todo aquele que nasceu do espírito. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor